E aí Clashers, beleza? Bruna Clash aqui na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje um dia muito louco, cara, cara, mano, mano, o bagulho vai ficar louco, irmão Fala baixo, fala baixo Mano, eu vou gemar o herói até o nível máximo, galera Essa é a ideia, nós queremos aí subir de troféus, preciso aí ter um herói mais forte Meu herói tá no 2, quem viu o último vídeo das gemadas aí na minha conta principal Já percebeu que o meu herói ficou no nível 2 Então é o seguinte, hoje eu só vou mexer no herói, galera Eu tô com algumas gemas aqui que eu consegui no Portal dos Clashers Se vocês também querem gemas, tá aqui embaixo na descrição O cupom é esse que tá aparecendo aqui Você consegue descontos com o cupom BRUNOCLASH Então corre lá, compra suas gemas Enquanto isso, eu vou gastar as minhas Tenho aqui 10 mil gemas pra comprar aí muita coisa nesse Clash of Clans Mas é o seguinte, galera, vamos lá Eu quero gemar meu herói pro máximo E aí depois eu penso o que eu faço, cara Primeira coisa que eu quero, gemar o meu herói pro máximo Eu preciso dele no máximo Preciso, não tem como Eu quero brigar pela liderança, quero brigar pelos melhores postos do Clash of Clans Então eu vou precisar dar uma gemadinha de leve Bom, então vamos lá, é isso aí Só gemada, moleque Então vamos começar agora, galera Vou pegar aqui meu herói Mano, meu herói precisa de 1.100 pra ir pro nível 3, cara Mano, eu tô com 750 mil Tá, é muito difícil juntar, cara É muito difícil juntar É complicado, eu entendo todo mundo, mano E por isso que eu tô gemando isso aqui Porque eu não vou aguentar Eu não vou aguentar, não aguento, cara Então vamos lá, vamos gemar agora 1.100 de Elixir Vamos lá, vamos puxar agora Morre, cavalo Então vamos lá, galera Vamos gemar agora 1.100 pra ir pro nível 3, molecada Eu quero meu nível 5, moleque Boa Mano, 513 pra dar aquela gemada básica Bom, vamos lá, né Vamos lá, vamos lá Boa, moleque 2.65 pra... Mano Mas eu não vou esperar Eu não vou esperar Vamos gastar gemas, mano 2.65 pra poder liberar Beleza Tá liberado Já tá no nível 3, mano Faltam dois níveis, dois níveis, moleque Dois níveis, moleque Mano, 1.200 de Elixir, mano Quanto isso daí vai dar em gema? Meu Deus 1.300 Tá barato, tá barato, tá barato 1.300 gemas pra ir pro nível 4, mano Que aí é vice É vice-poder, moleque Vamos lá 1.300 gemas Nossa, 500, mano 500 O negócio tá ficando caro, hein, mano 500 pra liberar ele Pro... O nível 4, né E aí Falta um nível Mano, mano, mano Vou gastar, vou gastar 4.99 de gema Nossa, moleque Moleque Mano Mano Nível 4 O meu herói, moleque Nível 4 Eu preciso de um nível Um nível, moleque Bom, vamos lá Vamos fazer o seguinte Agora é a hora Quanto que dá 1.300 Mano, eu vou gastar Eu não quero nem saber 1.359, mano 1.359 é agora É agora porque eu não quero nem saber Vou gemar tudo 1.300... Nossa 4.99 de novo Beleza Tá bom Não tá tão ruim assim Vai sobrar gema ainda pra caramba Vai sobrar gema pra caramba E aí com isso De repente eu consigo melhorar algumas tropas Não sei, né, galera Eu não vou melhorar as defesas Acho que dá pra segurar um pouquinho ainda com essas defesas E vou melhorar sim Tropa se sobrar Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Quanto... Nossa, agora eu vou realizar meu sonho, moleque Eu vou realizar meu sonho, moleque 4.99 Vamos germar o herói Nossa, moleque 4.99 1.2.3 e... Foi Nossa, mano Agora sim, moleque Maquina de batalha nível 5 Boa, mano Boa, mano Agora sim, moleque Agora sim, moleque Agora sim Máquina de batalha nível 5 Com um martelo elétrico, moleque Que zica Que zica, mano Que zica Muito legal mesmo, cara Adorei, cara Agora vai ficar louco o bagulho Agora o bagulho vai ficar louco Mano, e sobrou 6.228 gemitas Gemitas, mano Cara, cara, cara Mano O negócio tá louco, rapaziada O negócio tá louco Vamos ver aqui O que que tem O que que tem pra fazer Mano, 59 pra liberar o carrinho, mano 59 pra liberar o carrinho, mano Cara Vamos liberar o carrinho Vamos liberar o carrinho, mano 59 Não quero nem saber Foi pro 5, moleque Foi pro 5, moleque Que zica, mano Que zica, que zica Que zica Bom, é isso aí Conseguimos colocar o nosso herói pro nível 5, cara Bom, sobrou 6.169 gemas Cara, eu vou ver muito bem Com calma o que eu vou fazer com essas gemas Mas Tá muito top, moleque Bom, eu vou testar agora o herói Mano, não quero nem saber Eu não sei usar Eu nunca usei o herói com esse poder Mas tem que ficar controlando ali Apertando o botão Vamos ver Eu vou aproveitar que dá pra jogar uma ali Vou jogar uma E vamos ver o que vai dar, cara Pelo menos uma a gente joga agora Cara, nível 5, moleque Moleque Que da hora, mano Que da hora, mano Bom, vamos ver Nossa, já peguei um layout igual o meu Igualzinho o meu, mano Igualzinho o meu Cara, que merda Aqui deve ter um Um Uma Ah Armadilha Tá Deixa eu ver o que eu faço, hein, mano O que eu faço, hein, mano O que que eu faço, hein, mano Tá Que merda, mano Não tem espaço pra poder jogar ele ali do outro lado Eu não queria entrar por lá Beleza, vamos entrar por aqui E vamos fazer o seguinte Vou trocar esse pelo carrinho nível 5 Tá, beleza Vai ser assim, galera Vai ser assim Vai ser assim, mano Vamos soltar aqui, ó Aqui em cima O nosso amigo É máquina de batalha, mano Máquina de batalha aqui, nível 5 Vai, 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 vai Agora eu preciso usar a máquina de batalha de novo Por que coloquei lá atrás, galera? Porque aí o martelo já vem É, é, é Forte Pra dar a primeira porrada E também Ele já vem também É É Recuperando O poder dele novamente Então eu posso Em um outro momento aí Utilizar aí o poder novamente Cara, não sei se vai dar bom Porque minha máquina de batalha não entrou Não foi lá pro meio, tá ligado? Então, deu muito ruim Essa foi a parte ruim Essa foi a parte ruim Desse, desse meu Desse meu ataque aqui, galera Não foi muito bom, galera Não foi muito bom Cara, vamos ver É, eu podia ter utilizado a máquina de batalha Pra tentar dar mais dano Mas vamos fazer o seguinte Vamos tentar aqui Utilizar a máquina de batalha Recuperar a vida dele Vai Eu devia ter ativado antes Porque aí eu conseguia Recuperar a vida dele É Recuperar o poder dele De novo pra usar de novo ele Sem ele tomar dano, né? Então Poderia ajudar Agora acho que vai dar pra usar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deu Deu pra usar Deu pra usar mais uma vez Então Cara Até que não foi tão ruim Eu pensei que ia ser pior Pensei que na hora que eu Na hora que eu vi ele não entrando Eu juro que eu pensei que ia ser até pior, mano Mas tá bom 62% A primeira tentativa Nas próximas Eu vou tentar melhorar E cara Já tenho certeza que vai dar pra ajudar mesmo Essa máquina de batalha Faz uma diferença gigante, cara Você viu aí que ela levou aí Tipo uns 20% Ela levou sozinha, mano Sozinha Então realmente faz uma grande diferença, cara É muito ruim Não ter ela Bom Vamos torcer agora pra ele dar Menos de duas estrelas Ter 62% E aí a gente vai pegando a manha E eu trago pra vocês Como foi Essa minha experiência Com a máquina de batalha E algumas formas de atacar com ela Vamos lá Vitória Boa Conseguimos mais uma grana Ele deu 49 Uma estrela, mano Beleza Show de bola Melhoramos um pouquinho aí 2764 E é isso daí Então se você não é inscrito no canal ainda Essa é a hora de ser inscrito De se inscrever De conseguir aí Chegar junto no canal Então se inscreve no canal Se você curtiu Se você tá curtindo a série De Clash of Clans E deixa o seu like, rapaziada Um abraço É nóis Fui E hoje nós te dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Tira